A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sabe, João, não se preocupe, eu prometo que eu não tô tão mal assim No fundo eu sempre soube que você não era pra mim Então ame por mim E nas danças e canções eu posso te encontrar Por um momento ter você e me fantasiar Já não sei o que é real e o que não aconteceu Escolher minha sanidade ou quem nunca me escolheu E mesmo fantasiando Esperava esse final Minha história de amor Duvida por outro casal Sabe, João? Quero esquecer do sentimento Que em mim eu vi nascer Daquele sonho em que enfim Você iria me escolher Ah, ah, ah Não se preocupe, eu prometo Que eu não tô tão mal assim No fundo eu sempre soube que Você não era pra mim Você não era pra mim Você não era pra mim Não se preocupa Não se preocupe, eu prometo Que eu não tô tão mal assim Que eu não tô tão mal assim